E a justiça precisa ser mais ágil. Bom, Zeca, é o seguinte, você é o cara da gastronomia. Você gosta muito das receitas do mundo inteiro. Adoro. Não é verdade? Sim. Eu já sou aquela pessoa, né, gente, que eu sou do esporte. Não sei cozinhar, todo mundo sabe disso, que eu sou péssima na cozinha, tô aprendendo. Só que hoje, você, vocês de casa, plateia, todos vocês vão se surpreender. Porque vocês vão me ver me aventurando de um jeito diferente. É, eu realmente gostaria de ver isso, Glenda. Agora eu fiquei super curioso. Meu amor, olha só, eu também vou me aventurar na cozinha. Inclusive, já estou aqui, sabe como? Com o Nissin Yakisoba UFO. E olha que eu tô adorando essa novidade. E olha quem veio pra contar a novidade com você, ó. Que isso? O Fão! Ele tá aí, o Fão tá aí! Tá na área! Ô, Glenda, eu acho que ele tá tentando te dizer alguma coisa aí. O que que é? O que que você quer? Ah, você quer que eu experimente o Fão? Hum! Tá bom, tudo bem, eu tô com fome mesmo. Boa! Você consegue bater aqui, o Fão? Caraca, eu sou demais, hein? Você me ajuda? É super simples, mas... Gente, é muito, muito fácil. Presta só atenção, galera. Ó, abriu aqui, ó, abriu um pouquinho aqui, tirou aqui o tempero, deixa ele aqui que a gente ainda vai usar o tempero, claro. Pegou a água fervendo, colocou certinho, bonitinho. Aí a gente vai aguardar de três a cinco minutos, rapidinho, enquanto vai ficando gostosinho. Depois que passar esse tempo, a gente vai abrir esse outro lado, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, justamente pra quê? Pra tirar a água. Depois que a gente retirar a água, a gente faz o quê? Coloca o tempero, dá aquela misturadinha. Só que a gente tá na televisão, né, Zeca? É, então tem aquela mágica maravilhosa que acontece. Cadê o nosso prontinho aí? O Fão, olha, olha só, já temperadinho. Agora, posso falar uma coisa? Tá cheirinho bom. Nossa, gente. Tá cheirinho bom, tá cheirinho bom. Eu queria que o pessoal de casa pudesse sentir esse cheirinho que a gente tá sentindo. Mas prova que seu rosto vai dizer tudo, eu tenho certeza, deixa eu ver, ó. O que que é, o Fão? Vamos lá, hein, o Fão. Ó a expectativa e a realidade, maravilhoso. Tá bom? Como é que tá? Aviãozinho. Um é. Cadê o... Aviãozinho, bota aqui, bota aqui, leva pra galera. Ó, ó, ó. Aviãozinho, vai lá. Quem vai ser o escuro, a privilegiada? Ó lá, ó. Já tão fazendo fila. Muito bom, olha o sabor, olha o cheirinho. Sim, é que soma o... Que tal? A Glenda fazendo a alegria da galera no aviãozinho, ó. Ó, tá todo mundo feliz de estar experimentando ali, ó. Hum, e que no... Olha só. Eita, Pelo. Muita novidade e também praticidade, porque não precisa nem de prato, Glenda. Não. Não é? Maravilhoso. Nada mais prático. Nada mais prático. Super. Delicioso, cheiroso, é prático, é mega prático e tem um sabor ultra intenso. Aliás, tem três sabores intensos. Eu gostei muito desse cardápio aí da Nissin, dá só uma olhada. Tem carne com molho japonês, curry indiana, que eu já vou dizer que é o meu favorito. E tem legumes com molho oriental. Bom demais. Hum, momento perfeito pra você preparar a Nissin, Axo Baúfo e comer em frente à TV. Vendo o quê, Glenda? O melhor da noite. Ufão, Ufão, preste atenção. Vem cá, bate aqui, só no bumbum, ó. Muito obrigada, tá, Ufão? Agora é o seguinte, se você quiser vir aqui comer com a gente, né? Sempre. Assim, Axo Baúfo, pode vir. Sempre convidado. Sempre convidado. Sempre convidado. Super obrigado, Ufão. Um beijo. Volta logo, volta logo, volta logo, volta logo, volta logo, volta logo. Não vou dar pro Zeca. E vamos lá. Agora a gente vai ouvir a segunda música mais...